Olá, filhos e filhas de fé, eu sou o pai Francisco Borges, estou com a Carme, que reside no estado do Espírito Santo, e hoje quer contar o seu depoimento. Carme, boa tarde! Boa tarde, pai! Conta pra gente qual era a sua situação e o que mudou depois que você nos procurou. Olha, pai, mudou pra melhor, né? Relentando com uma pessoa há mais de 10 anos, e essa pessoa não queria compromisso, procurava, não queria nada de compromisso, era uma pessoa satisfaz, entendeu? Aí, depois que eu procurei, eu achei, entendeu? Eu trabalho pra mim, e hoje, no caso, essa pessoa tá trabalhando até direitinho, entendeu? Virando de família, entendeu? Ele não queria nada com nada, ele não queria nada sério, é isso, filha? Não queria compromisso sério de jeito nenhum, eu vim lutando muito háço de ano, eu queria compromisso, até mesmo a família falava, ah, esse aí não é um de compromisso com ninguém, não, não adianta você lutar com ele. E o meu tato era indivíduo, aí eu procurei você, foi aonde eu vim resultado, graças a Deus, só tenho hoje que te agradecer, com muita fé, e prendi com outras pessoas também, se te procuram, se tiver com problemas, você vai resolver, é a parte de ter fé, confiar e acreditar. Carmo, eu sei que muitas vezes, quando uma mulher tá sofrendo, ela começa a observar e pensar assim, eu já fiz tudo por esse homem, já ajudei, já dei minha vida, e ele não está me valorizando. Às vezes a pessoa pensa até em desistir da vida, não é verdade? Isso, é isso que estava acontecendo comigo. Você indica as pessoas, nesse momento, pessoas que estão ouvindo o seu depoimento, assistindo esse vídeo, que me procurem para que possam fazer uma consulta, e se necessário ser feito um trabalho, que elas possam fazer? Obrigado, minha querida. Aguarde na linha, por favor. Aguarde na linha, por favor, minha filha. Talvez você que esteja aí nos assistindo, me ouvindo, esteja passando por problemas que ela também estava passando. Ao lado de uma pessoa que não a valorizava, depois que fizemos um trabalho espiritual, a situação começou a mudar. Se você precisar de ajuda, entre em contato. O telefone fixo do meu consultório é 011-3255-2005. E o WhatsApp, para informações das minhas consultas, 1195920-4215. 1195920-4215. Eu sou o pai, Francisco Borges. Axé.